Abre a roda, tindolê-lê, abre a roda, tindolá-lá, e abre a roda, tindolê-lê, o tindolê-lê, o tindolá-lá. Brincar, brincar é viver, é criar, é imaginar. E eu, como especialista de educação infantil, não acredito em outro instrumento pedagógico que não seja brincadeira. Através da brincadeira que as crianças vão construindo suas primeiras relações com o outro. Sua primeira consciência corporal, reconhecer suas mãos, seus pés, os bebês. É muito importante colocar o bebê no chão, possibilitar que o bebê possa se movimentar, se deslocar. Pegue um brinquedinho, aquele brinquedinho que o bebê gosta, coloque bem próximo dele, não precisa ser muito distante, para ele dar aqueles primeiros movimentos, né? Como se fosse uma cobrinha. E aí ele vai estar potencializando e vai brincando. Ô filho, ô filha, vem aqui, vem cá meu bebê, vem aqui pegar esse brinquedinho. Ele é colorido, ele faz um som. Invente brincadeiras, não precisa ser só brincadeira, aquela que já está no universo infantil. Brinquem, tem tantas possibilidades. Criem, peguem os panos e vão transformando esses panos em barcos. E aí, a canoa virou, vou deixar ela virar. Foi por causa de fulano que não soube remar. O bebê, ele fica completamente envolvido com aquela atividade. Os olhinhos ficam brilhando. A música, totalmente envolvida naquele momento. Uma relação com o outro, que pode ser o pai, que pode ser a mãe, que pode ser uma avó, que pode ser um educador, representando a figura do outro. A brincadeira do Cadê a Show tem uma identidade muito forte, porque você vai o tempo inteiro chamar o bebê. Bento, Bento, onde está você? Bento, cadê Bento? Onde está você? Estou aqui, que bom te ver. E agora vamos brincar de se esconder. Cadê Bento? Então, cadê Bento? E aí fica naquela descoberta. Bento, Bento, olha Bento aqui. E aí vem aquele sorriso. O que você está, de alguma forma, além de favorecer a brincadeira, você está dando a oportunidade de ele se identificar com o nome dele. É muito importante a brincadeira. Ela é fundamental para o desenvolvimento do bebê. A brincadeira cultural, aquela regional, que está esquecida. Que tal resgatar a ciranda? A ciranda é tão importante. Mesmo pequenininhos, contar com eles. Fazer o formato da ciranda. Brinque, é importantíssimo brincar. Se doe, empreste em seu corpo, vivencie a ludicidade, a imaginação, a música, a criação. Vocês estão dando a oportunidade, a liberdade à criança de construir um mundo melhor.